Que isso aí, que isso aí, que isso aí, que isso aí Drayson Rodrigues Drayson Rodrigues Não, lança um bagulho mais modelado Bagulho mais falado Tio pela carimba, tá ligado no baile? Vai carimba 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 Depois esse cara vai ficar falando que carimba Vai ficar enjoativo Vai repetindo uma parte de vez Carimbou? Carimba, você tá no 12 do 5 Vai canal Agora é sério, agora é sério Vamos mandar um bagulhinho, tá ligado? Tá dormindo de lança naquela Que a você tá dando a pisca Pra maconha pra tela E a você tá dando a pisca Pra balinha pra tela E a você tá dando a pisca Aí não tem jeito, né? Escuta a repetição Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Sem puf, puf, só gravão Antes de gozar tava feliz quando gozei bateu deprê O que que eu fiz? Eu fiz por quê? Vira cara pra parede que eu não vou beijar sua boca Vira cara pra parede que eu não vou beijar sua boca Se for no claro é de touca Vira cara pra parede eu não vou beijar sua boca Bate combate com menos escuro Se for no claro é de touca Então vai de novo Bate combate com menos escuro Se for no claro é de touca Bate combate com menos escuro Se for no claro é de touca Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Aqui o grave é forte Esse é bravo Aê TV é o espeto Meu mano Max é forte Caralho, DJ Max, tá terrível Aí, tá foda, tá foda Vai novinha, pede atenção Pega a visão, nunca tô dividindo, vai Desce, você tá sorrindo Ela aqui com você, tá sorrindo Desce, você tá sorrindo Ela aqui com você, tá sorrindo Vou te tocar, virar que você só tá se exibindo Vou te tocar, virar que você só tá se exibindo Quer foder com o DJ Max, mas eu tô aqui também Quer foder com os maloca, mas eu tô aqui também Ai, 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 em, ai, 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 em Se tu quer foder com ele, tem que tá pra mim também Ai, 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 em, ai, 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 em Se tu quer foder com ele, tem que tá pra mim também Minha intenção da xereca firmei na tua shot Eu vou dizer, mulher, bota a xerequinha pra supir Vai, baita por existinho, pres scan Bota a xerequinha pra supir, piranha Bota o xerequinha pra si O meu bolo Max vai tocar E você não pode ter seguido Tá bom, ô, 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 ô Bota a xerequinha pra supir, ai Bota a xerequinha pra supir, caralho Bota a xerequinha pra supir, mulher Bota a xerequinha pra supir, transit Yoga Você tá pra nós Trayson Rodrigues Trayson Rodrigues Até a concorrência para pra ouvir Sem puff, puff, só gravão Boca de baseada, ela vai por cima Vai por baixo, ela vai por cima Vai por baixo, enquanto eu sofro Vai com o bombom Vai com o bombom Ei, 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 vagabunda Chama ela que ela vem, 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 vem com a bunda Chama ela que ela vem, chama ela que ela vem com a bunda Chama ela que ela vem, 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 vem com a bunda Chama ela que ela vem, chama ela que ela vem com a bunda Obrigado.